E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu acho que não, hein? Então, primeiro eu gostaria de falar sobre o seu design. Como o meu amigo GM disse, ela se lembra de Raziel, de Soulweaver, eu acho que é porque da cor verde, da cor e da cor que ela tem. Eu pensei que ela olheu bem, especialmente com a cor Revenant, ela se encaixa com a história da sua história em MKX. Mas ela também tem uma forma humana, que também parece muito bom. Então, em relação ao seu gameplay, quando eles começaram a mostrar seus movimentos, eu estava pensando... Espera, isso é da Nightwing. Não, 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 isso é da Donatello. Então, eu acho que ela é uma mistura de Injustice 1 Nightwing, ou Injustice 2 Robin, com a Staffa de Grayson, e Donatello. As suas normais não são rápidas, mas elas têm uma boa range, e ela também tem algumas boas funções de Zoning. Eu acho que ela será uma boa personagem para punir com ataques, e ela deveria controlar o jogo de mid-range, como eles disseram no stream. Ela não é meu tipo de personagem, eu não estava muito animado por ela, mas eu achei ela muito interessante. E vocês acharam que o Goro está morto no fundo? Vocês podem ver também o Moloch, ele está morto. Então, eu achei que era bem legal, um bom toque para o jogo. E talvez esta vez, Shiva deveria entrar no jogo, como o monstro armado, já que eles trouxeram os personagens de MK9. E o que com vocês? Vocês gostaram de gostar de Jade's design e gameplay? Quem é o próximo personagem que vocês estão procurando? Por favor, deixe-me saber nos comentários abaixo. Então, isso é isso por agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. E eu te vejo em breve. Falouê! Tchau, tchau!